É sempre assim Toda noite saio na rua te procurar No rosto de cada pessoa vejo seu olhar Por que você fugiu de mim? Por que será? É sempre assim Estou perdido de amor por quem não me quer Minha vida já não faz sentido sem essa mulher Meu Deus me chute a encontrá-la, esteja onde estiver Já procurei nas madrugadas por aí Em cada bar, em cada esquina eu não te vi Porém o dia em que voltar pros braços meus Você vai ver ninguém te ama como eu Quando a saudade do seu coração sentir Vem pros meus braços, traga o seu amor pra mim É sempre assim Estou perdido de amor por quem não me quer Minha vida já não faz sentido sem essa mulher Meu Deus me chute a encontrá-la, esteja onde estiver Já procurei nas madrugadas por aí Em cada bar, em cada esquina eu não te vi Porém o dia em que voltar pros braços meus Porém o dia em que voltar pros braços meus Porém, porém o dia em que voltar pros braços meus Legenda Adriana Zanotto